Passando mal, não tá, 17 até dá pra tirar de letra, mas vamos pro jogo aqui no Morumbi, é claro Com essa chuvinha aí, Reinaldo mandou lá pra dentro, olha o toque O arboleta para chegar o tricolor, olha aí vai bater, vai bater, papel, a primeira finalização pra dentro Levantamento do Nenê, tentou ali a entrada da área, teve uma caça-bola no meio, Diego Souza Chuque pro gol do Rojas, Marcelo de Lima Henrique autorizou, Fagner levantou, subiu o arboleta Olha o Nenê, meteu aqui na esquerda, chegou Reinaldo, bola tocada aqui atrás Reinaldo mete lá pro Nenê, e vem bola pra área Vai sobrar pro Romero, o jogador, escapou bem o Reinaldo, tocou pra trás, o Nenê caiu, chute pro gol Pegou o fraco, não tocou atrás, esse é o Hudson, levantou, toque de cabeça Olha lá, Marquinhos, Gabriel, o arboleta tirou, tirou mal, pra fora Pra fora, que chance espetacular, tirou lá pela direita, tentativa lá do Rojas O clássico continua, Nenê bateu curtinho pra receber de volta, não, ela foi Bola pro Jonatas, o jogador do São Paulo, o Zaguiro Ander Tá na transação, levantamento do Fagner, na confusão Vai pra bola, tá 0x0, subiu o arboleta, bola lá dentro, Cássio, bandeira já parou lá O bandeira já parou Vai pra bola Nenê, lá na segunda trave Aí vem a bola do Nenê, direto, Cássio Bola foi ali, lá na direita, olha o Rojas, faz o levantamento Diego Souza, chegada lá do Danilo Avelar Bola do Avelar veio por baixo, Hudson Escanteio para o Corinthians, primeiro tempo, bola pra área, toque de cabeça, Jean apenas Levantamento do Nenê, olha o chute pro gol, pra fora, arboleta E o Militão, Militão, bola pra área, o Hudson tentou Nenê bate, joga lá dentro, no bolo Chegou ali o Anderson Martins Nenê, Reinaldo, bola pra área Vai pra bola o Nenê, lá na segunda trave de novo Aí vem a bola do Nenê, Cássio apenas acompanhou Jogador do Corinthians caído, São Paulo tá chegando com o Nenê Nenê, conseguiu fazer o levantamento, subiu o Henrique Aliás, tinha, havia dois ladrões ali no Nenê E o chute pro... Jonatas toca no meio, boa devolução, belo toque, vai bater, bateu de primeira O hábito autorizando, o Marquinhos Gabriel levantou, tirou o Jean Pressionado ali pelo Marquinhos Gabriel, chegou a marcação, ele faz o levantamento Chegou Tá na bola do Nenê E na frente do Alegre O levantamento do Hudson Com todo o Campeonato Brasileiro Nenê jogou lá dentro, toque do... Marquinhos Gabriel Dulas apressarem ali a reposição, a colocação da bola Bola pra dentro E o Avelar Tá aí o Rojas De pé esquerdo lá dentro Mergulhou Vem a bola do jogador no São Paulo Tocou pro Fagner, ela vem pra pequena área Escanteio pro Corinthians Toque de cabeça Romero tá ali pelo meio Rodriguinho arrisca a bola desvida Do Cássio Olha o Reinaldo Voltou pra ele Reinaldo ficou torcendo pra ela Escanteio para o Corinthians Escanteio batido, fechado O Rojas acreditou Chegou, tocou Pra trás O Jonatas tirou Mas a bola é do São Paulo Militão ajeitou ali atrás 58.624 O Jonatas vai tocar pro gol 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 Jonatas ią o Vim